Agora vem o estudo da baixa dose naltrexone em herpes. O Dr. Barreri tem vários casos, totalmente resolvido. O paciente aparece com herpes, você dá o laudoso naltrexone, o herpes some. Em doenças, infecções oportunistas em HIV, em gripe, o pessoal que faz uso de baixa dose naltrexone não precisa tomar vacina para gripe, não gripa, não gripa. A hepatite B e C, você vai ver nos trabalhos lá publicados à vontade para você, os efeitos excelentes, como é também do ozônio. Encefalite japonesa, tem uma encefalite chamada encefalite japonesa, resultados também espetaculares. A doença de Lyme, que é um problema seríssimo no mundo, sério no Brasil, que a medicina brasileira ainda não descobriu. Mais de 40% dos brasileiros estão contaminados com borrelia e não sabem. Não tem a menor ideia que está desenvolvendo essas fadigas, esses cansaços que ninguém explica. É por doença de Lyme, que já chegou ao Brasil. Você pergunta para os infectologistas, não, o Brasil não tem doença do carrapato. Não tem o quê? Está cheio de borrelia aqui. E borrelia é um negócio complicado para tratar. Nós já comentamos sobre isso aqui. Olha aqui, mais uma aplicabilidade para low-dose naltrexone, no tratamento da doença do carrapato, da borrelia. Mais uma. A AIDS. Em geral, as pessoas com doenças que são parcialmente, ou em grande parte, ativadas por uma deficiência de endorfinas, inclusive câncer e doença autoimune, ou são acelerados por uma deficiência de endorfinas, como o HIV e AIDS, restauração da produção normal de endorfinas corporais, é a grande ação terapêutica da baixa dose de naltrexona. O doutor Bahari fez um estudo por 12 semanas com LDN em pacientes com AIDS. Dos 16 pacientes no grupo placebo, ocorreram 5 infecções oportunísticas. Nos 16 pacientes tratados com LDN, 4,5 miligramas à noite, não ocorreu nenhuma infecção oportunística. Você quer remédio melhor do que isso? Baratinho, sem complicação nenhuma para a AIDS. Zero. Após o termo do estudo, 12 semanas, todos os pacientes receberam LDN por mais 3 meses. Ou seja, ele vem tratando disso desde 1980, até ele morrer, até 2010. Ele tratava disso. Então o HIV para virar a AIDS, se tiver LDN, não deixa virar a AIDS. A LDN impede um paciente com HIV, com o vírus da imunodeficiência, de progredir para a doença autoimune, porque ele estimula. Existe um estudo feito em Mali, publicado direitinho, randomizado, duplo cego, tudo de acordo com os conformes, publicado. Você vai ver o Mali Study, onde mostrando isso aí, que o doutor Bahari conseguiu nos pacientes, foi reproduzido no estudo de Mali.